A início é uma entrevista coletiva com o técnico Juan Pablo Voivolda. Vamos até 12 minutos, por gentileza. Muito obrigado. Quem vai primeiro? Boa noite, professor Voivolda. Depois de seis jogos sem perder um brasileirão, uma invencibilidade bonita, hoje Fortaleza voltou a perder no campeonato. O que dizer? Tem como explicar a derrota, Voivolda? Olá, boa noite. Sempre há um motivo para a explicação, mas a derrota causa dor. É verdade que fazia seis rodadas que não acontecia com a gente. Mas a explicação é o momento do partido que o Fortaleza teve para entrar no jogo. Por exemplo, os primeiros dez minutos o time respondeu a expectativa, criou situação de gol, a primeira jogada de saque início já havíamos criado uma citação. Mas isso foi baixando e o adversário conseguiu fazer dois goles em duas jogadas de desconcentração nossa. Tal qual, um escanteio, depois de muito tempo que eles executavam ou não o escanteio, aí foi uma desconcentração e o primeiro gol ou também uma disputa que o perdemos e encontramos com um placar de 0-2 no primeiro tempo. No segundo tempo fizemos mudanças de dois jogadores para encontrar outra versatilidade a Chimi em uma parte ofensiva, conseguimos um penalti e não pudemos acortar essa diferença. E, bom, depois tudo foi muito difícil. Com um 3 a 0, trocamos os sistemas, passamos a uma linha de três. O Chimi o respondeu desde a parte física e da parte atitudinal. O Chimi continuou buscando, procurou e encontrou o gol, mas, tem que ser sincero, o adversário teve mais ou iguales finalizações, um adversário de nosso nível e eles aproveitaram o melhor dos momentos que tiveram. Boa noite, Priscila Moreira do Razão Tricolor. Falando em substituições, hoje a gente viu você aproveitar mais minutagem do Altero e colocar o Pedro Rocha já no começo do segundo tempo. Falta o Caio Alexandre. Queria que você pudesse dizer se todos os atletas já estão realmente preparados para, caso você precise utilizar, até mesmo de titular. Sim, todos os atletas já estão disponíveis para poder aportar ao Chimi. Hoje eu tive a oportunidade de mais minutos, por exemplo, o Tero e os primeiros minutos de Pedro Rocha, mas nosso pensamento tem que estar em que cada jogador tem que estar disponível para o momento de jogo que a comissão decida. Eu estou trabalhando com todos, eles estão trabalhando toda semana bem e necessitamos continuar deste jeito, mas quando chega o dia da partida, temos que estar muito enfocados e fazer as coisas bem para conseguir ou continuar sumando neste campeonato. Boa noite, meu avô. Anderson Azevedo, do Futebolês. No jogo de hoje, o Fortaleza meio que provou do veneno que ele vinha aplicando nos adversários desde esse início do segundo turno. O time saiu atrás do marcador. Quais foram as maiores dificuldades que você viu que o time teve nesse jogo de hoje? Acho que não... A fluidez não estava... Não tivemos essa fluidez de jogo que eu pensava que podíamos ter. É verdade que hoje começou o time com quatro atacantes e se o convençou bem no jogo. O público também empujava a gente. Não marcamos a diferença quando tivemos que marcar e o adversário aproveitou as jogadas que teve. Fernando Miguel, antes do primeiro gol, também havia respondido bem. Mas quando estávamos abaixo do marcador, abaixo do segundo tempo, o time saiu a buscar novamente, encontrou a opção, que é um penalti. Mas como erramos o penalti, o jogo trocou novamente. É uma opção muito clara, um penalti, mas se pode errar, como está dentro de possibilidades de errar. E, bom, a gente continuou nessa búsqueda de empatar o jogo e se encontra com um placar desfavorável de 0-3 e aí se fez muito difícil. Oi, Vuda, boa noite. Em relação à cobrança de penalti, gerou uma certa dúvida em relação ao próprio torcedor, até na transmissão, foi questionado, porque anteriormente quem vinha cobrando, Iago Pikachu, acabou saindo, o Robson assumiu. E naquele momento, após o penalti, o Thiago Galhardo pegou a bola, levou lá para a marca do penalti, mas quem cobrou foi o Robson. Eu acho que você chegou já a falar sobre essa qualidade do Robson na cobrança de penalti. Então, para entender, hoje o cobrador oficial do Fortaleza é o Robson, é o Crispim, é outro jogador? Os dois. Hoje estava em prelação, os dois. Robson Galhardo, quem tem mais confiança por o momento, escolhe. Sempre foi assim, com o Pikachu, não sei, o Pikachu Crispim, em as faltas diretas também, estava Capixaba, Sewellison, e é o momento de jogo. Talvez um jogador disse, não, dê-me bola a mim, que eu tenho confiança, e isso. Sempre ponemos dois jogadores, e entre eles, como é um chimi, tem que escolher. Muitas vezes, eu escolho decisões muito arbitrárias, digo, bueno, é este, e em determinadas opções tem que dar dois. Se não está Robson no campo, quem executa? Se não está Galhardo, então, essa é a realidade. Sim. Boivodo, em relação ao pensamento do campeonato objetivo, segue o mesmo? Tentar se livrar do rebaixamento para depois imaginar uma Sul-Americana, um Libertadores, e o quanto afeta essa derrota dentro de casa, diante de um grande público, mais de 50 mil torcedores? Bom, é o causador. Nosso pensamento era o ganar a partida, e o pensamento tem que continuar do mesmo jeito, de pensar agora no próximo adversário, que é o Fluminense, e a partir de aí construir nosso futuro. Não podemos construir o futuro pensando em clasificação de copas, mas construímos o futuro pensando no próximo jogo, e esses próximos jogos indicarão para que está a gente, mas nosso foco tem que estar em essa partida. Muito obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigado, boa noite.